Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de duas peças aqui que eu estou fazendo, tá? Comecei ontem à noite, gente, hoje eu ainda não fiz, já são, acho que são mais de duas horas da tarde. Gente, tá muito calor aqui, ainda não consegui pegar no crochê, até quero pedir desculpa para vocês, barulho do ventilador, né? Porque, gente, sinceramente, não dá. O calor tá insuportável por aqui, depois eu vou até fazer um videozinho e colocar aqui na sequência, aqui nesse vídeo, para vocês verem como tá o tempo por aqui. Tem previsão de chuva, mas por enquanto nada, eu creio que se for chover certamente lá para de noite, né? De nada eu só mandar chuva logo, porque tá difícil, gente. Nossa, um sol muito forte. Parece ter um sol para cada um, como dizem, né? Então, gente, eu costumo sempre gravar à noite, já deixa aí gravado, né? Mas ontem, gente, eu tava muito cansada e eu acabei gravando o vídeo de ontem, gravei vídeo de rios também, gravei, né? Já fiz alguns shorts aí para estar postando, né? Outros dias aí. E acabou que esse daqui ficou, né? E já corri para a cozinha também, fazer janta, aí foi aquele corre-corre, então acabou que ficou esse vídeo para gravar hoje. Eu não gosto de gravar durante o dia, gente, por causa do calor, né? E precisa ligar a ventiladora, por aí faz barulho. Então, eu não gosto. E tem bem uns dois ligados aqui, viu? Então, é... Essa cor aqui, gente, a ideia inicial seria fazer apenas uma peça, tá? Fiz aí uma peça, um... Ou seja, dois squares desse aqui na cor vermelha, né? Com a sobrinha que eu tinha ali. Mas depois, gente, eu passei aqui, né? Uma carreira de verde-água. Emendei, né? Os squares aí com a carreira de verde-água e... É... Fui olhar as cores que eu tinha. Não gostei de outra combinação. Falei, vou usar o mesmo verde. Traduzindo pra vocês. Cortei o fio sem necessidade, né? Porque eu já tinha feito essa carreira aqui, olha. Né? Em volta. E cortado o fio. Mas não, eu peguei o mesmo fio, olha, que eu ainda tinha aqui um pouco, né? E falei, quer saber, eu vou fazer com essa mesma cor, acho que vai ficar legal também. Aí, gente, fiz uma peça, né? Até chegar aqui, olha. Que são aí as seis carreiras. Nesse caso aqui, gente, ficou com sete carreiras. Porque eu fiz aqui, esse aqui era pra ser de outra cor e eu fiz a mesma cor. Então, portanto, essa peça ficou aí com sete carreiras nessa cor. Depois, gente, eu vou trabalhar no degradê aqui. Eu tava com a ideia inicial de fazer no degradê de vermelho, bordô e vinho escuro. Mas não, deu certo, gente, porque eu tenho um monte de sobrinhas. Mas, por exemplo, eu tenho... Deixa eu ver, acho que são três sobrinhas na cor vinho escuro. Mas nenhuma das três bate uma cor com a outra. Ou seja, sempre dá uma diferença de tonalidade. Então, eu não posso fazer, porque aí resolvi fazer duas peças, tá? Então, eu preciso, né? Da mesma cor que eu fizer um, eu tenho que usar no outro. E a quantidade que eu tenho ali, daria, no caso aqui, uma carreira em cada peça. Ou seja, esse aqui iria ficar com a tonalidade um pouco mais escura ou um pouco mais clara do que esse. Então, por esse motivo, eu resolvi trocar de cor. Então, eu tô pensando em colocar vermelho com outro tom. Que eu ainda não sei ainda se será o cinza, se será o castanho, o bege, né? Eu vou ver ali ainda a cor que eu tenho mais... Mais quantidade, né? Pra mim tá fazendo. Mas eu sei que eu quero colocar algo, pelo menos uma. Ou, se caso não der, eu coloco até duas carreiras na cor vermelho aqui, tá? Mas... Ah, e outra opção também, gente, seria o vermelho peludinho, né? Eu tenho o vermelho peludinho ali. Tenho, acho que o cinza peludinho também eu tenho. O marrom. Então, assim, são diversas cores que talvez dá pra utilizar aqui. Então, eu ainda não vou falar assim pra vocês que eu vou usar tal cor, porque eu ainda não decidi. Pode ser que, né, às vezes eu tô com essa ideia e, de repente, né, eu resolvo colocar outra cor. Mas, enfim, gente, eu convido você que ainda não é inscrito no canal pra se inscrever e deixar o sininho ativado, tá? É... Pra receber as notificações, porque hoje à noite, se Deus quiser, eu vou voltar pra mostrar pra vocês esse joguinho aqui de tapetes prontinho, tá? O modelo, gente, eu vou abrir aqui pra vocês verem, mas é o mesmo modelinho daquele que eu mostrei ontem pra vocês, né? É aquele modelo que eu falei pra vocês no vídeo de ontem. Quem não acompanha, eu peço que volte o vídeo anterior aí, né? Que é o modelo, gente, que gastou apenas 211 gramas, né? Eu pesei, mostrei pra vocês ontem aqui na balança. Modelo muito fácil, rápido e econômico. E essa semana eu vou ficar nesse modelinho aqui, gente. Quero fazer, olha, um de cada cor pra vocês verem como ele fica lindo, né? Dar aí também ideias aí, sugestões de cores pra vocês utilizarem. E também, né, trazer inspirações aí pra vocês, né? E pra me vender aqui na minha pronta entrega. Então, portanto, essa semana eu quero ver se eu confecciono várias bases dessa aqui. E depois eu vou ir montando, né, finalizando eles aí tudo de uma vez e venho aqui, claro, mostrando pra vocês. Nesse vídeo, gente, eu não vou deixar link de videoaula ainda, porque ele não está pronto. Então, eu deixo tudinho, todos os detalhes pra vocês no vídeo de hoje à noite, tá? Mas eu já adianto pra vocês, como eu falei, mostrei no vídeo de ontem. Esse modelo aqui vai apenas 211 gramas, gente. Então, muito econômico, né? De início, gente, eu fiquei meio assim com essa combinação que eu fiz. Não tanto pela combinação. Eu falo por ter colocado o verde aqui. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu deveria ter colocado outro tom aqui, né? Mas, por quê, gente? Porque olhando assim, de cima... Olha, olhando de cima, eu achei que o vermelho, ele ficou muito perdido aqui no meio do verde, né? O que vocês acham, gente? Mas aí, eu pensei, falei, eu podia colocar aqui alguma... Talvez alguma correntinha de crochê, né? Fazendo algum detalhinho, amarrando, algo assim, tá? Então, assim, nada decidido ainda, gente. Eu vou fazer, vou terminar ele. E se eu achar que ficou o vermelho muito perdido aqui no meio, eu invento aí alguma coisa, algum detalhinho aí, né? Na cor vermelha pra tá... Pra tá ajudando aqui, né? Nesse meio aqui, tá? Vocês não acharam isso, gente? Se vocês acharam, deixa aí nos comentários pra mim, tá? Se vocês acharam que o vermelho ficou muito perdido aqui no meio, tá? Essa cor aqui que eu utilizei, gente, é a cor verde água, tá? É uma cor muito linda. É a cor do tapete mesmo, gente. Aqui no novelo aqui, eu acho que o reflexo da luz não tô mostrando, tá? Mas ele é mais a cor do tapete mesmo, tá? Fio número 6, que eu tô utilizando na cor verde água. E agulha 3.5 de crochê. Bom, gente, esse vídeo hoje é rápido, né? Depois eu mostro pra vocês com todos os detalhes no vídeo de hoje à noite. Provavelmente entre 8h30 e 9h da noite sai o próximo vídeo. Mostrando ele pronto, gente. E também já mostrando aí, quem sabe, né? As próximas cores que eu vou fazer, tá bom? Quero agradecer a cada um que esteve aqui comigo nesse vídeo. Cada um que deixou seu like. Se você ainda não deixou, deixa seu like aí pra mim, que vai tá me ajudando bastante, gente. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.